Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná Muito doce pra você Aniversário do Rajis Não, mas é 150 mil Inscrito em nosso canal, galera Aí, equipe 150 mil inscritos Inacreditável Parabéns, Sato, parabéns, Osney Valeu, queria mandar Um abraço pro meu irmão Osneyzito Osneyzito Meu amigo, meu irmão Muito obrigado, esse projeto é incrível Galera, olha só Osneyzito, o Osney Ele postou agora há pouco aqui no Insta Vou ler pra vocês, ó Conviva com quem te impulsiona Com quem te motiva Com quem reconhece seus acertos E também corrige seus erros De forma construtiva Há exatamente dois anos Eu tomava uma decisão que mudaria o rumo da minha vida Abandonei um projeto de oito anos Embarquei no Raio-X Preditivo Hoje, só me resta agradecer Aí ele colocou aqui Toda a equipe Toda a equipe aqui Do Raio-X Preditivo O Matheus O Carlão O Sato O João Paulo O Aline O Dias O Elis Fábio Araújo Osneyzito Galera Eu não sei se o Osneyzito Tá assistindo essa live Eu queria fazer uma surpresa E eu queria contar agora Pedir tua ajuda E tua colaboração Tá bom? Todo mundo entra lá No Insta do Osney Fazendo um favor Tô pedindo um favor pra você agora Osney que tá colocando na tela aí Osney Underline Cola Todo mundo vai mandar lá Uma mensagem pra ele Muito Você coloca assim, ó Muito obrigado, Osney Mais nada Vamos fazer aí Uma surpresa aí Com o Osneyzito Muito obrigado, Osney E mais nada Vamos bombardear ali A caixa dele De mensagens Do Instagram Beleza? Pra ele não entender nada Osneyzito tá de férias Pra quem não sabe Então só tá eu aqui hoje E o Carlão Assim como foi semana passada Beleza? Então é isso, galera Começamos a nossa live Queria agradecer a todos vocês Dois anos ali Dois anos fizemos De raio-x preditivo Foram os dois anos aí Mais intensos Confesso Da minha vida Acho que toda a equipe aqui Do Osney também Focado em conteúdo Dois anos de conteúdo Broca funda Por que broca funda, Sato? Porque aqui no raio-x O conteúdo é um conteúdo Realmente relevante Que vai fazer a diferença Nas suas operações Aí vai te levar Elevar em outro nível O teu nível de decisões No trading Tá legal? O que acontecia antes Do raio-x preditivo Era aquela mesmice Que eu sempre falo Anos e anos aí Décadas Todo mundo falando De análise técnica Todo mundo falando ali De calibrar média móvel Pô, pra calibrar média móvel É fácil Você pega média móvel Leva no borracheiro Lá tem um calibrador Ele vai calibrar pra você Tá bom? Então o raio-x Veio pra acabar Com essa palhaçada De análise técnica Broca rasa E realmente mostrar O que que os grandes Traders profissionais Usam Em termos de Ferramenta analítica Pra tomar suas decisões De compra e venda No mercado mais difícil Do mundo É Ninguém também fala isso Pra vocês Mas nós aqui do raio-x Faz dois anos Deixa eu apagar essa vela aqui Vai pegar fogo aqui Vai começar A acionar ali O extintor ali Pronto Apaga 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 não, Matheus A raio-x é forte, fi A raio-x é forte Não apaga não Deixa eu tirar aqui pro Matheus Ainda vai pegar fogo aqui no bolo E a gente tá Correndo um risco aqui Que tem um sensor De incêndio Beleza Valeu Deixa eu colocar o bolo aqui do lado Então é isso, galera Queria agradecer A todos vocês Deixa eu ver aqui Como que tá nosso chat Vamos lá, chat Quero saber João Vitor Da onde? Eu quero saber a cidade Coloquem a cidade Por favor Grande Ricardo Lee Ricardo Lee Teu Hulk tá aqui, hein Tá aqui, ó Coloquei ali na minha estande Deixa eu pegar aqui Tá aqui, Matheus Olha aqui o Hulk Que eu ganhei do Ricardo Lee Tá aqui, Ricardo Olha teu Hulk aqui, ó Dá foco aí Não tá pegando foco Aí Também não tá Tá difícil dar o foco aqui Mas tá aqui, Ricardo Deixa eu colocar aqui Vamos lá Irati, Paraná, Três Lagoas Fortaleza Vixe Maria Brasília Curitiba Uberaba Guarulhos Monte Belo Meu Deus do céu Salvador, Bahia Saquarema Rio de Janeiro Caraca Caraca Tem como colocar Câmera lenta aí pra ler Não dá, né Salvador Aranacuara Curitiba Natal Criciúma Ourinhos Rapaz do céu Litoral Guarujá Beleza Tubarão Santa Catarina Itaúna Minas Gerais Tiradentes Minas Gerais Suzano São Paulo Jundiaí Manaus Sorocaba Rio Verde São José dos Campos Búzios Porto Alegre Itabuão da Serra Campo Grande Uberlândia Meu Deus do céu É muita cidade Londrina Rondônia Sinop Piolhos na área Um grande abraço A turma dos piolhos Buenos Aires Bate Buenos Aires Oxe Belém Rolândia Manaus Eu tô lendo mesmo aqui Vou ler Todo mundo Muito obrigado Galera São vocês São vocês Que fazem Todo esse sucesso Do Rio X acontecer Muito obrigado De verdade A todos vocês Que nos seguem Tá bom? Bom Vamos lá A aula de hoje Do que que eu vou falar? Galera tá no chat ali Ainda Atiçada Ah Eu queria chamar Deixa eu ver aqui Eu queria chamar o Carlão Carlão Você tá aí Carlão? Tô aqui Nem precisa chamar não Satão Porque a aula hoje tá top Semana passada Eu tava quebrado Sato Sabe Eu peguei uma virose Eu até desmaiei Fui almoçar com a minha esposa Cai duro Mas cara Eu falei pro Sato Fiquei no chat aqui Falei cara Era melhor Foi a melhor coisa do mundo Você dá aula Do início ao fim Então hoje eu não quero atrapalhar Então eu peço uma coisa também Galera Quando tiver aqui no chat Manda perguntas Realmente que sejam Voltadas pro tema Pra que eu possa Perguntar pro Sato Eu também quero assistir essa aula É uma aula que os alunos pediram Na aula de domingo Você que não é aluno Cara você tá perdendo Um aulão domingo Quem é aluno sabe Que esse domingo foi top E eu consegui assistir bem Porque o pessoal tava Me ajudando lá Não fazendo tanta pergunta no chat E hoje eu quero assistir essa aula Porque eu quero usar isso aqui Sato Quero usar esse negócio aqui Pra operar também Porque o negócio é bom Então pessoal Você que não é aluno Se torna aluno Pra poder acompanhar Essa aula de domingo nossa E deixa um like Porque agora a gente tá dando Um conteúdo gratuito Que a gente deu pra aluno Nesse domingo Então vale o teu like aí Por favor Dá um like Que isso ajuda a gente A gente continuar promovendo Conteúdo gratuito pra vocês É isso aí Vamos pra aula Eu quero saber quantas pessoas tem Quantos likes, Carlão? Nós estamos com 1.106 pessoas Tá legal Caraca Tá top Tá top E só que a gente só tá com 673 likes 4 deslikes A concorrência sempre nos assistindo Muito obrigado pelo seu dislike Isso também conta pro YouTube Dislike também faz bem Mas se você que é aluno que gosta Vamos dar um show em cima da hatersada É nóis Tamo junto Vamos pra aula Que é isso que importa Beleza, Carlão Show de bola Show de bola Galera Vou começar aqui então falando Põe na tela pra mim O assunto da aula de hoje Stop Your Move Ondas primárias E ondas fractais Bom Vou dar uma aula aqui Em cima do Stop Your Move Em cima das solicitações Que a galera Os alunos do Raio X Pediram na aula de ontem É Aula Não, desculpa Aula de domingo à noite Eu, Carlão Estava Nós estávamos ali Dando a aula ao vivo Domingo à noite E a galera Sato Estou com dificuldades ali Pra colocar O Stop Your Move Entender onde que está O pivô Qual o pivô Que eu pego Pra fazer A expansão ali Do Satos Stop Your Move Então A aula de hoje É uma aula imperdível Pra você Que tem essa dúvida Tem muitos alunos já Que se adaptaram A nova ferramenta Stop Your Move Juntamente Galera Isso que é muito importante Juntamente Com análise do fluxo Satos Force Histograma Satos Force Fractal Satos Bar Por quê? Porque Essa ferramenta Stop Your Move Ela tem como objetivo Principal Que os alunos Entendessem a diferença Entre uma onda corretiva E uma onda de impulsão Pra isso Foi Nós fizemos um vídeo Sábado O vídeo já está aí Com 25 mil acessos De sábado pra cá Queria agradecer a você Que assistiu o vídeo Se você não assistiu Estou deixando aqui no card Aqui em cima O link desse vídeo Pra vocês assistirem É o vídeo que explica A origem Do indicador Satos Stop Your Move Tá legal? Lembrando apenas Que o indicador Satos Stop Your Move Ele te faz projeções De uma possível Zona de decisão Uma zona saudável De trading Pra você tomar decisões Em cima Se é uma onda corretiva Ou uma onda De impulso Uma onda de propulsão Ou seja Onde entra Fluxo pra cacete No mercado Onde que tem Big players ali Fazendo movimento E levando o mercado É o nosso famoso Spike de alta E o spike de baixa Que nós falamos tanto No treinamento Do raio X preditivo Tá bom? Bom O que é importante Na aula de hoje? Que vocês entendam O objetivo da aula Não é que vocês entendam De ondas de Elliot Mas nós temos que voltar Ali novamente Um pouquinho Para as ondas de Elliot Falar um pouquinho Das ondas fractais Falar um pouquinho Das ondas primárias Secundárias E fractais Pra que vocês entendam De uma vez por todas O porquê Às vezes de pegar Um ponto Um pivô Maior De maior amplitude E um pivô De menor amplitude Um pivô No fractal Por exemplo Isso vai depender Do seu perfil Operacional Qual que é O teu perfil operacional? Você faz operações Ali no gráfico De um minuto Buscando comprar E vender E vender nessas zonas Então beleza Agora tem pessoas Tem perfis De alunos Que eles gostam Mais de alongar O trade E procurar oportunidades Mais longas E você pode Usar Os pivôs primários E essas expansões Do Stop or Move Que eu vou mostrar Pra vocês Na aula de hoje Uma forma Que eu ainda Não tinha mostrado Pra vocês Eu mostrei Eu fiquei muito focado Galera Eu queria deixar bem claro Nas primeiras aulas Do Stop or Move Pra não confundir A galera Eu foquei bastante Em mostrar Pra vocês A importância Da zona de decisão Que o Stop or Move Nos proporciona Porque é ali Que vocês tem que entender A lógica De que até ali É uma onda corretiva É um zig zag E até aquela zona De decisão ali O mercado Está numa onda Corretiva de correção Beleza? Um ABC Depois dessa zona Aumenta as chances Drasticamente De estar virando Uma onda 3 Uma onda De impulso Nosso famoso Spike de alta Então por isso Que eu fiquei sempre Focado ali Em explicar pra vocês O Stop or Move Mesmo assim Ainda tem pessoas Com dificuldades Que nem eu disse De escolher os pontos Os três pontos Ali pra estar clicando E fazendo a expansão Dessa zona De decisão Então a aula de hoje Vai ser muito boa Pra quem Tem essa dúvida Beleza? E aí Vocês também Se quiser fazer alguma pergunta Por favor O Carlão ali Vai estar Anotando Tá certo? Bom Vamos aqui pra mesa de desenho Eu não sou um bom desenhista Que nem os Nezito Mas eu vou tentar aqui Quebrar o galho E tentar honrar A presença Não a presença Os Nezito não estão aqui Então eu vou tentar honrar Deixa eu ver se eu consigo Pelo menos aqui Colocar Lembrando que Aí Aqui né Matheus? Tá bom né? Beleza Bom galera Então vamos voltar aqui As ondas de Elliot Nós vimos aí Durante As nossas lives Que nós temos Cinco ondas Então Nós temos ali A onda 1 Temos ali Uma retração Onda 2 Aí depois Da onda 2 Nós temos uma onda Que é a onda 3 Que é a onda De maior amplitude É aqui Nessa onda Que está O nosso maior ganho Esse tipo de onda Galera Que inicia aqui E termina aqui É Deixa eu ver aqui A câmera deu uma parada Galera Galera que está voltando Só um minuto Só um minuto Deixa eu ver aqui O chat está ok Galera colocando O uva no chat Para a concorrência Os haters Grande Nando Vamos lá Voltou? Voltou Beleza Então aqui ó Nós temos aqui Nossa onda 3 Então Temos aqui A primeira onda Que é a onda 1 A onda 2 E a onda 3 Ok? Depois da onda 3 Que é a de maior amplitude Nós temos uma Realização de lucro Quem comprou Aqui embaixo Está realizando lucro Vai vir uma realização De lucro Uma retirada De lucro Do mercado Por isso que o mercado Dá uma retraída E depois Da onda Que aqui é a onda 4 Vem a nossa onda final Que é a nossa onda 5 Beleza? E depois da onda 5 Sato O que que vem? Depois temos ali A nossa primeira onda Forte de queda Que é a onda Que gira o mercado A onda A Novamente Uma subida Uma retração Para cima Que é a nossa onda B Deixa eu desenhar aqui A onda B E depois Vem a porrada Que é a nossa onda C Certo? Então aqui a gente tem O ciclo Primário É isso que eu quero Que vocês Entendam Nós temos aqui O ciclo Primário E aí O Satus Stop Our Move Nesse caso aqui Nós vamos utilizar ele Aonde? Em quais pontos? Podemos pegar Por exemplo Para cima aqui Podemos pegar Esse fundo aqui Ó Ponto Clique 1 Clique 2 No topo da onda 1 Clique 3 Na ponta No fundo da onda 2 E aí nós vamos ter aqui A expansão Da zona de decisão Que seria por aqui Aqui seria a nossa zona de decisão Que é a expansão 1.0 E 1.27 Certo? E aí depois nós temos As próximas expansões 1.618 Temos a expansão 2.0 2.5 E 2.618 Então aqui ó Nós temos as outras linhas de expansões Né? 1.618 Passando aqui A 2.0 E a região ali De 2.5 E 2.618 Qual que é o objetivo Dessas linhas? Depois que romper aqui A zona de decisão Que é a região da expansão 1.0 E 1.27 Aumenta muito A probabilidade Que daqui pra cima Nós já Este... É... Já tem iniciado Uma zona Uma onda Aliás De impulsão Onda 3 Ok? E aí nós temos As outras expansões Da ferramenta Satus stop or move Que vai projetar As outras... As próximas expansões Pra cima Pra cima Tá legal? E pra baixo Nesse caso aqui Vamos usar agora O pivô Primário De baixa Qual que é o pivô O pivô primário De baixo O pivô primário Aqui galera É aqui ó Ponto 1 Clique do ponto 1 Aqui do satus stop or move Ponto 2 E ponto 3 Então em cima aqui Dessa... Desses três pontos Do satus stop or move Nós temos aqui A nossa famosa Zona de decisão Da mesma forma Que é a 1.0 E 1.27 E aí se romper Nós temos também Lá A 1,618 A 2.0 2.5 E 2,618 Nós vamos ter Essas outras Expansões Aqui pra baixo Ok? Que daí a onda Já virou uma onda De impulso pra baixo E a gente consegue Projetar aqui Os álbuns Dessa onda Tá certo? Então nós estamos falando aqui Do ciclo Primário É muito importante isso Hoje Tem muitos alunos Utilizando o stop or move Só que não estão usando No ciclo Primário Estão usando No ciclo Secundário O que que seria O ciclo Secundário? Tá? Agora eu vou pegar aqui Pra facilitar um pouco Eu vou pegar Esse ciclo aqui ó Vou colocar o secundário Só que o secundário Já pronto Olha só E vou marcar aqui Pra vocês localizarem Então vamos lá Temos aqui O ciclo secundário Da contagem Do ciclo completo Das ondas de hélite Então olha só Primeira onda Vou até colocar em colorido Aqui ó Vamos lá Primeira onda verde Então nós temos aqui A onda 1 Tá aqui a onda 1 Onda 2 A onda 3 A onda 4 E a onda 5 Ok? Toda essa onda aqui Galera É a onda Que nós vimos ali A onda 1 Olha aqui embaixo Toda essa onda Que eu coloquei aqui ó Em verde Essa aqui ó A onda 1 Ok? Depois da onda 1 O que que nós temos? A onda 2 de baixo Então vou colocar em vermelho Aqui ó Essa queda aqui É a onda A A onda B Olha só E a onda C ABC Onda ABC É a nossa onda 2 Então nós temos aqui A nossa onda 2 Depois da onda 2 Onda 3 Que é a mais forte Mais poderosa De todas Que é o nosso famoso spike É onde entra ali O fluxo Agressão de compra JP já absorveu Já armou a onda 1 Já armou a onda 2 E aí vai vir regaçando No spike de alta Beleza? Então vem a onda 3 Que é essa aqui ó Onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 E A onda 5 Beleza? Depois da onda 5 O que que é essa onda aqui? Deixa eu colocar aqui Eu não marquei Onda 3 Deixa eu marcar também certinho aqui A onda 1 Então já temos aqui a onda 1 A 2 E a 3 Beleza? Agora vem a retração de lucros Que eu mostrei Vem um pivô de queda Uma retração E uma queda Que aqui é a nossa famosa Onda 4 Que todo mundo já conhece E aí depois vem o que? Vem a onda final Que é a onda 5 Então tem a onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 E onda 5 Vou colocar aqui A nossa onda 5 Ficou Beleza? Temos o ciclo Completo aqui Olha só Deixa eu arrastar aqui Então nós temos aqui Galera Nesse ciclo O ciclo Ciclo Secundário São os pivôs menores Entende? E aí onde que a gente pode usar O Satus Stop or Move Aqui por exemplo Né? Cada movimento desse aqui Topo acima Fundo acima Nós podemos clicar Por exemplo Nós podemos No exemplo anterior Nós usamos a onda 1 inteira Lembra? Agora o que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar Clique 1 Por exemplo aqui Clique 1 Clique 2 Clique 3 E achar as expansões Para cima Né? As expansões Para cima Para achar o alvo aqui Do final da onda 5 Da onda 1 Para baixo Que é a onda 2 Podemos fazer assim Clique 1 Clique 2 Clique 3 E achar A zona de decisão Aqui para achar O final dessa queda Que seria A onda 2 Aqui no ABC Do corretivo E aí é o que é o filé Né? Porque a gente já viu Que tem uma onda de impulso Que é a onda 1 Uma retração A onda 2 Aqui na onda secundária E depois na onda ABC Um zigue-zague Para baixo A gente sabe que vem Uma onda 3 Correto? E aí a gente pode E aí a gente pode Novamente usar O que? O stopper move Para projetar A onda 3 Para cima Então a gente pegaria Esse pivô Ponto 1 No stopper move Ponto 2 Ponto 3 E ele estaria projetando Aqui As expansões Até achar O final da onda 3 O mercado vai subir Em 5 ondas Para baixo Novamente Igual a onda 2 Já sabemos Que é uma onda de impulso Que ele rompeu A zona de decisão Vamos usar o stopper move Aqui para achar o que? Uma onda corretiva Nesse momento É muito importante Que vocês saibam Que eu já sei Que o mercado é de alta Por que? Sato Você sabe Porque aqui Embaixo Já entrou fluxo comprador No mercado Forte Na onda 3 A onda 3 é forte Entra fluxo E aí Ele rompe Aqui a zona de decisão Do stopper move A área de 1.0 1.27 Da ferramenta E aí O que acontece? Quando o mercado Faz essa retração Nós já sabemos Que fez uma onda de impulsão E que possivelmente Está vindo agora Uma onda de correção Aí nós podemos Usar o stopper move Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 E achar Essa zona aqui De decisão Em cima da onda C E aqui que a grande A grande sacada Que já temos Uma onda de impulso Agora vem uma correção Depois da onda de impulso Sabemos Que vai retomar o movimento Que é só uma retirada De lucros Aqui na onda 4 E que vai vir A onda 5 Para cima novamente E aí se novamente Você pode usar o que? Traçar o pivô Então ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 E você vai traçar Novamente a ferramenta Para achar o que? O final Da onda 5 E para baixo aqui Você pode usar Esse pivô também Para achar O final da onda 5 Que é a nossa onda A Essa onda aqui É a onda A Para cima Você pode usar O stopper move Aqui porque você sabe Que já virou Uma onda de impulsão A onda A É uma onda De impulso Vocês sabem disso Zig zag Ascendente ABC Onda 2 Se formou Perdão Onda B Nesse caso aqui É a onda B Se formando E aí Vai abrir para baixo Aqui Uma onda É Uma onda de impulso Que seria o C Galera Lembrando que o mercado Ele Qual que é o objetivo Da ferramenta Stopper move Se a gente usar Aqui o ponto 1 O ponto 2 E o ponto 3 Aqui E o mercado Parar Na zona de decisão Aqui ó Aqui a nossa zona De decisão É uma onda corretiva O mercado vai voltar a subir Beleza Agora a gente não pode esquecer Que se o preço romper Aqui ó A zona de decisão Vira o que? Uma onda de impulsão E aí não é onda ABC Sabe o que é aqui? É a onda 1 Onda 2 E abriu uma onda 3 De baixo aqui Se romper Essa zona de decisão Aqui ó Virou uma onda 3 E aí a gente vai ter Todo o ciclo A 4 depois E a 5 pra baixo E aí vocês vão surfar Esse movimento Foi o que aconteceu hoje Esse movimento aqui Aconteceu hoje No mercado Na abertura Tá vendo aqui? Esse movimento Eu vou mostrar pra vocês Aconteceu hoje Tá certo? E aí galera O que que tá acontecendo aqui? Mostrei pra vocês aqui ó O ciclo Primário Certo? Deixa eu colocar mais pra cá Ciclo primário ó Lembrando que Essa onda pra baixo Que nem eu falei Pode ser um ABC Se for corretivo Se romper aqui a zona De expansão O que que é? Não é ABC Você vai Tira aqui o Deixa eu riscar aqui Pera aí Peguei a caneta preta Não é a letra A mais É a letra 1 Não é mais a B É a 2 E aí Nós entramos num ciclo De baixa na onda 3 Onda de impulso Depois vai ter a 4 pra cima E depois vai ter a 5 pra baixo Ainda foi o que aconteceu hoje No pregão de hoje Tá? Por que que eu tô mostrando isso? Não é É pra vocês entenderem A importância Da Da distribuição De preço No mercado Entender por exemplo Que depois do ciclo primário Do ciclo aqui ó Que eu desenhei Secundário Tem ainda o ciclo Terciário É o fractal Esse aqui galera É o fractal Fractal Temos ainda O fractal E aí Olha só Vocês não estão conseguindo ver Mas tem números aqui Os números são tão pequenos Se vocês não conseguem ver ó Por exemplo aqui ó Nesse movimentinho de alto aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 Aí aqui tem onda 1 1, 2 2, ABC pra baixo É a onda 2 1, 2, 3, 4, 5 3 ABC 4 1, 2, 3, 4, 5 Olha só Todo esse movimentinho aqui É a onda 1 Que a gente tanto falou ali atrás Tá bom? Agora olha aqui pra baixo Agora Pra baixo aqui ó Esse aqui é um zigue-zague né É a onda 2 ó Aqui ó Vou até marcar pra vocês Se localizarem É a onda 2 Olha a complexidade dessa onda 2 No fractal ó Primeira onda é a A Não é? Então ó A A é uma onda de impulso ou correção? De impulso Então ó 1, 2, 3, 4, 5 Fez a nossa letra A A letra B É o corretivo Não é? Então olha lá A, B, C E a letra B Nem dá pra escrever aqui ó Desculpa A letra C Pra baixo É Impulso Então 1, 2, 3, 4, 5 Olha só Fractal Agora olha pra cima agora galera A onda 3 Só pra vocês entenderem É muito importante que vocês entendam Isso aqui pra gente poder Vocês dominarem depois Onde que vocês vão estar clicando no gráfico Pra traçar o Stopper Move Ok? Vocês tem que localizar Se vocês estão pegando Por exemplo A onda 1 inteira aqui ó Que é um ponto A Um ponto 1 No Stopper Move Ponto 2 E ponto 3 Ou se você tá pegando aqui ó Ponto 1 Ponto 2 Entendeu? Ponto 3 Aqui no fractal No menor Por exemplo Você pode pegar esse pivô pra cima aqui E projetar O final da onda 1 E aqui vamos lá agora pra onda 3 ó Primeira onda aqui É a onda 1 Não é? Ó 1, 2, 3, 4, 5 A queda é a onda 2 Não é? 1, A, B, C ó Onda 2 Onda 3 pra cima 1, 2, 3, 4, 5 Onda 3 Queda A, B, C É 4 E aí a quinta final da onda 3 1, 2, 3, 4, 5 Então essa onda azul aqui É a nossa onda 5 Da onda principal ali Da onda 3 Então acabou a onda 3 Ok? Depois da onda 3 Vem o ABC Ó O A em 5 ondas O B Em 2 ondas ABC E depois o C Impulso 1, 2, 3, 4, 5 Temos aqui um A Um B E um C Só que isso aqui é fractal Na verdade isso aqui é o que? Uma onda 4 Beleza? Depois da onda 4 Vem a onda final Que é a nossa onda 5 Deixa eu mudar aqui a caneta 1, 2, 3, 4, 5 Onda 1 ABC Onda 2 1, 2, 3, 4, 5 Onda 3 ABC Onda 4 Onda 4 1, 2, 3, 4, 5 Onda 5 Olha só Acabou o ciclo Achamos aqui O final aqui da onda ciclo Da quinta onda Então olha o fractal E aqui galera Repetindo de novo Só pra terminar Vem depois da onda 5 Vem depois da onda 5 No fractal Olha só Toda essa queda aqui em 5 ondas Tá vendo? Então olha Toda essa queda aqui Onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 Onda 5 Terminou Beleza Onda A Toda essa subida aqui Em 5 ondas É a letra A Zig-zag pra baixo Letra B Tudo isso aqui As ondas 5 ondas pra cima Onda C Então nós temos aqui O A B C Corretivo Depois do corretivo Essa aqui na verdade Toda essa subida aqui Apesar de ser o ABC É o B É o B Essa aqui é a primeira onda Pra baixo aqui É o A O B Tudo isso aqui é o B E aí pra baixo 1, 2, 3, 4, 5 ABC 1, 2, 3, 4, 5 ABC 1, 2, 3, 4, 5 Esse aqui é o C Então veja Quando nós estamos Num gráfico Por exemplo Traçando ali Uns pivôzinhos Pequenos Nós estamos Muitas vezes Traçando ali Ou o pivô No fractal Nesse tempo aqui Ou nós estamos Traçando O fractal Ou Nós estamos Traçando O secundário Ou nós estamos Traçando aqui O secundário Então qual que é o ciclo Do mercado? Nós temos aqui Primário Que eu mostrei pra vocês Pra vocês Entenderem Temos o primário Deixa eu desenhar aqui Descrever Primário Beleza? Ciclo primário Que a gente vai ver Daqui a pouco Nos gráficos Secundário Secundário Essa aqui seria A onda 1 Aqui de cima A onda 2 A onda 3 A onda 4 A onda 5 A onda A Que é em 5 ondas A onda B ABC E a onda C Que cai em 5 ondas de impulso Beleza? E olha só Pra terminar aqui Pra vocês entenderem aqui Ciclo primário Secundário Opa, perdão O S O S tem que ser aqui embaixo Secundário E fractal Então vamos lá Onda 1 No primário Tudo isso aqui Essa onda cheia Só que essa onda cheia Muitas vezes você vai olhar no gráfico Tá cheio De desdobramentos Tá vendo? Tanto aqui no secundário Olha o fractal então Olha o fractal Você tem que entender Que todo esse movimento de alta Aqui do fractal Na verdade É essa onda 1 Do mesmo jeito Que é subir em 5 ondas Mas é É onda 1 ainda Isso aqui é onda 1 Caiu a onda 2 Que cai em zigue-zague Esse zigue-zague No fractal Caiu em 5 ondas Subiu em onda corretiva E caiu em 5 ondas Onda 3 Que a gente só olha aqui Mas olha a onda 3 1, 2, 3, 4, 5 Olha no fractal Onda 4 ABC Pra baixo Olha o fractal Tá entendendo galera? Então isso é muito importante Bom Vamos ali para os slides Que é o mais fácil Para explicar Carlão Algum recado? Sim Eu queria só fazer Algumas perguntas Sato Até porque Surgiram muitas dúvidas Aqui dos alunos Alguns se adiantaram Um pouquinho no assunto Mas de qualquer forma Acho que é legal A gente já ir respondendo Para a gente não acumular tanto Tudo bem? Pode mandar abraço Beleza Acho que você vê que Dá para responder De uma forma mais sucinta Responde até para a gente Poder passar para as outras Então vamos lá Elimar Xavier disse o seguinte O que está confundindo É porque as ondas Não são tão iguais Quanto as que estão no papel Isso é óbvio Não é exato? Eu só anotei Não é uma pergunta Mas de repente É bom você falar Porque tem muita gente Procurando a perfeição No mercado É bom Primeiro que eu tenho que falar É que o objetivo aqui Não é que vocês aprendam O objetivo da aula de hoje Não é que vocês fiquem Focados em aprender Contar a onda de Yelot Porque a gente vai Eu preciso dar essa teoria Para a gente partir Para a segunda teoria Se você não entender Que o mercado Tem aqui as ondas Do Yelot primária Secundária E as ondas fractais Vocês não vão entender Depois do fluxo E entender por quê Porque assim ó Muita gente se pergunta Sabe por que você pegou Esse ponto? Ah mas porque tinha um Tinha um pivô menor ali Por que você pegou o maior? É justamente disso Por causa disso Porque as vezes está tendo Várias ondas para baixo E eu estou pegando A onda primária Uma onda primária Daqui a aqui E a galera está falando Mas cara Mas dentro aqui Tinha uma menorzinha Por que você não pegou Aquela menorzinha? Porque aquela menorzinha Ou é uma secundária Ou é uma onda fractal E eu estou clicando Nos pontos do Stop Your Move Para pegar a primária É só isso que eu quero Que vocês entendam Eu estou pegando Porque a gente tem que começar A conversar assim ó Daqui para frente Galera Eu estou pegando aqui ó A primária O pivô primário Do mercado Para projetar A zona de decisão Eu estou pegando aqui O secundário Eu estou pegando aqui O fractal É muito importante Que vocês entendam isso Não para aprender a contar O objetivo não é que vocês aprendam É que vocês entendam Como que Dentro do mercado Tem várias ondas Entende? Dentro da onda 1 Tem 5 ondas E dentro daquela Se você pegar o microscópio E olhar dentro daquela Primeira onda Da secundária Tem mais 5 ondas É isso que eu quero Que vocês entendam Só isso Não é para ficar contando Que tem um maluco É para vocês entenderem A estrutura Das ondas de élite No preço Vocês vão O mercado não é Galera O mercado Falei Gravei o vídeo de sábado A gente falou isso aí O mercado não é Perfeito e bonitinho Que nem está no papel Aqui realmente Você está Coberta de razão Nós falamos isso Né Carlão No vídeo De sábado passado Se você não assistiu Estou deixando um card Aqui Aqui em cima do vídeo Para vocês assistirem Por que? Vocês tem que entender Que as ondas de élite Funcionam só Em 50% Do tempo Não funciona 100% do tempo Mas as ondas de élite Foi através Das ondas de élite Que elas me deram O insight Para juntar Com o Fibo As expansões Os estudos de Leonardo De Pisa Leonardo Fibonacci Para achar Essas expansões Da onda Da onda de impulsão E onda de correção Eu achei ali Essa zona de decisão Em cima desses estudos E O mais importante de tudo Só isso Não é importante O mais importante É a gente unir Essa leitura De uma onda De impulso Correção Com a leitura Do fluxo Por exemplo Você está fazendo Uma onda ABC Um zig zag Em cima da zona De decisão E você está vendo ali Que o volume está caindo O preço está caindo Sem volume Ou que o preço está fazendo Um zig zag Para cima Depois de uma onda De impulsão Sem demanda Isso aumenta muito A tua leitura De dizer que o mercado Está fazendo uma onda Corretiva Sem fluxo Comprador Ou seja O mercado está fazendo Um movimento de alta No preço Você sabe o que é uma onda Corretiva Realmente Ele faz O topo acima Ali Só que ele não vai longe Porque não tem fluxo E se não tem fluxo O mercado está falando Para você Cara Não tem demanda No mercado Você está vendo A porra da onda Corretiva Você está vendo A porra da onda B Uma onda 2 Se formando E depois você vem Você vê o fluxo Entrando na venda Jogando para baixo Está rompendo a zona De decisão Que nem o pregão de hoje O que você vai pensar? Se vocês não entenderem Esse raciocínio Vocês nunca Nunca vão pegar Esses grandes movimentos De alta Esses grandes movimentos De baixa No mercado Beleza Vai lá Carla Outra Beleza Só dar um toque Aqui para o pessoal Pessoal Eu estou anotando Enquanto o Sato está explicando Vocês vão mandando a pergunta Daí eu já vou anotando Mas agora Que eu estou fazendo as perguntas Não adianta ficar perguntando Daqui a pouco eu anoto Então calma Provavelmente a gente vai responder Até as dúvidas Que vocês estão tendo agora O Gilberto Ribeiro Disse o seguinte Começa o início de pregão Acontece um spike Eu posso marcar o início Do spike também Como o início ali Da marcação do Sato Stop Your Move? Não Você começou com o spike Se você tiver lá atrás Um pivô de ontem Lá do fundo Você vai ter que Se posicionar No pivô Por isso que eu estou falando No pivô primário Lá da onde começou o movimento Da onde o mercado girou Muita gente está traçando No spike Pode traçar? Pode Só que ali é uma onda fractal É uma onda secundária É exatamente isso, Carlão Beleza Entende? O mercado abriu em gap de alta Eu vou traçar aqui Você está operando ali No gap de alta Tudo bem Você pode traçar Só que você está operando no fractal Você não está operando o primário E essa é a grande sacada De hoje da aula Mostrar para vocês Onde que é o primário Onde é o secundário E aonde que é o fractal Beleza Silvio disse o seguinte Pergunta ao Sato Se é relevante o rompimento Da expansão 61.8 Para confirmar a formação Do pivô Antes dos 100 ou 127% Obrigado Cara Se romper o 1.618 Já mostra que é uma onda 3 Uma onda de impulso Se cair A chance aumenta muito De ser uma onda corretiva Carlão Porque já rompeu a zona de decisão E já rompeu, galera A 1.618 Que é um ponto importante Já virou uma onda Uma onda de impulso Já é considerada Na minha cabeça Tipo, cara É uma onda de impulso Eu vou ter que procurar Compra numa retração do mercado Eu não vou procurar venda Porque é essa a grande sacada, né O mercado subiu com o fluxo ali Provavelmente E aí vai ter uma realização Uma retirada de lucros O mercado vai fazer um ABC Um zigue-zague pra baixo E se Nos nossos indicadores de fluxo De volume Mostrar Que o mercado está caindo, galera Sem fluxo vendedor Sem demanda Você já sabe que é uma onda Que nem ele falou Já foi no 1.618 Já é uma onda de impulso E tá caindo ali Na zona de decisão nova Que você traçou pra baixo Sem volume Você já tem a leitura Que depois o mercado Vai replicar Essa amplitude Que ele falou Que o preço foi Até 1.618 Pra cima novamente Beleza Então até pra quem tá Teve gente aí falando É Fibo E eu vi que não foi na maldade A gente brinca aqui Com a questão do cara Que pergunta aqui Se é Fibo ou se não é Acabei de mandar um link Ali no chat Se você tá Pô, mas isso aí não é Fibo normal Fibo que todo mundo utiliza Clica depois Nesse link que eu coloquei A gente tá explicando certinho No vídeo de sábado Mas vamos lá O Leonardo disse o seguinte Boa noite Por favor Explique com mais detalhes Como utilizar a Satos Difference Com o Satos Stop or Move Eu acho que Talvez você vai mostrar Mais pra frente isso né Sato Daqui a pouco Como trabalhar com os outros Indicadores de fluxo Sim A gente pode marcar uma live Só pra falar disso Carlão Beleza Ou numa aula ao vivo Com os alunos né Beleza Valério Domingues Flores disse assim Carlão Pergunta pro Sato Se o ciclo primário Até talvez você respondeu já Tem que ser visualizado Em times frames maiores Se o ciclo primário Se você localizar Vou dar alguns exemplos aqui galera Do gráfico Vai ficar mais claro Mas você pode usar O gráfico de um minuto E localizar Entender que ali É o primário Você consegue localizar Tranquilamente ali A onda primária No gráfico de um minuto Não precisa mudar o time frame Pra localizar Entende? E até perguntaram também aqui Se a onda primária Poderia ser marcada Nos cinco minutos Seria mais fácil Identificar Sim É mais fácil É mais fácil Se você for pro time frame De cinco minutos Fica muito mais fácil De você localizar A onda primária Com certeza Eliab Lima Disse o seguinte Sato Hoje no gráfico diário O gráfico bateu na expansão De baixa Do Sato Stop Air Move E voltou Ele funciona Até no gráfico diário? Funciona Claro O mercado está testando Uma zona importante Se perder ali A zona de decisão Meu amigo Já viu Vai virar uma onda de impulso No gráfico diário Mas você já sabe Beleza É isso aí mesmo Está por dentro Perfeito Estou de olho também Nessa zona de decisão No gráfico diário Se perder ali Meu irmão Vai virar uma onda de impulso Beleza Silas Buarque Disse o seguinte Pergunta depois ao Sato Sobre a utilização A mesma coisa Do Sato Stop Air Move Junto com a Difense Ah não Aqui é outra pergunta Pergunta depois ao Sato Sobre a utilização Do Sato Stop Air Move Nos Ranges Se serve para Ranges Os Ranges Serve Serve para Ranges Normalmente Tem várias configurações De Ranges Mas O que acontece Põe na tela Aqui para mim Pera aí Gustavo Deixa eu só Só um minuto Vamos lá Pode pôr na tela Gustavo Por favor Seguinte Vou desenhar aqui Fica mais fácil Vamos lá O que acontece Você tem aqui Um pivô Um pivô de alta Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 E aí O mercado Rompeu Aqui Você tem uma zona De decisão Você tem uma zona De decisão Aqui 1.0 1.27 Rompeu Aí o mercado Cai Na zona E fica fazendo Range Esse é o cenário A pergunta é Provavelmente Isso aqui É uma acumulação Ou uma distribuição Até onde É uma acumulação E até onde É uma distribuição Nesse movimento Galera Simples Você vai clicar O Stop Power Move Aqui Aqui E aqui Você vai jogar Aqui para baixo Esse movimento Ok Até aqui Na zona De decisão O mercado Pode cair Aqui na zona De decisão Que é uma onda O que? Corretiva E aí pode ser Um rompimento falso Do range E ele fazer isso aqui Ok Então Quais as duas leituras Que nós temos aqui Primeira leitura Que o preço rompeu A zona de decisão Provavelmente É uma acumulação Ou uma distribuição Galera Responde aí no chat Se rompeu a zona De decisão E está fazendo o range É uma acumulação Ou uma distribuição E outra No primeiro movimento Do range Você pode traçar Para baixo E você pode localizar Até onde Esse range Aqui É uma onda De impulso Ou até onde É uma onda De correção Para cima Vou colocar em verde Aqui Vou colocar em preto Aqui fica mais fácil Você pode também Clicar para cima O que? Pega aqui Esse movimento Ponto 1 Ponto 2 E projeto aqui Zona de decisão Ponto 3 Se o preço romper Aqui a zona de decisão Acumulação Isso aí Acumulação Quem escreveu Distribuição Está errado O mercado Já virou Uma onda De impulso O big player Está acumulando Aqui Reacumulando Para fazer o spike De alta Está reacumulando Ok? Se aí O range Está aqui Rompeu Mesma coisa Rompeu Vai confirmar Está fazendo aqui O novo range O que é? Acumulação Redistribuição Possivelmente Rompeu a zona De decisão Reacumulação Por isso Que no treinamento Nós falamos Tanto assim O mercado sobe Reacumula Sobe Reacumula E volta a subir Entende? Por quê? Porque normalmente Nessas reacumulações Aqui O mercado Que ele rompeu Aqui Aquela zona De decisão Do stopper move E está segurando Beleza? Bora Carlão Outra pergunta Última dúvida aqui Danilo Teodoro Disse o seguinte Carlão Praticamente Praticamente posso usar O stopper move Em qualquer Ah Você respondeu Qualquer time frame Swing trade No mercado Por exemplo Pode Diário Gráfico diário Vale Galera A gente acabou de ver aqui Vale no fractal Não vai valer no gráfico semanal No gráfico diário Das ações Tranquilamente Beleza É isso aí que a gente pergunta Sato Beleza Beleza então Quantas pessoas tem Quantos likes Estamos com 1.446 pessoas E 1.100 likes Galera Agora É a hora É agora A gente só vai continuar Live Se a gente atingir No mínimo 1.300 Clica nessa porra Desse like aí Galera Soca o dedo Nesse like Vamos lá Põe na tela aqui Gustavão Obrigado Então galera Vamos lá Rafael mandou Essa pergunta aqui Sato Às vezes Numa pernada Existem Vários topos Vários topos E Vários fundos Estou com dificuldade Em identificar Qual topo E qual fundo Usar Para plotar O stopper move Principalmente No gráfico De 1 minuto Que tem muito ruído Pois é A gente está falando aqui Quando ele fala Galera Aqui o gráfico De 1 minuto Que tem muito Ruído Ele está falando Do fractal Tá bom Tem alguma regra Para isso E sempre Nos 3 anteriores Nos 3 maiores Etc Devido O Rafael A gente colocou Essa Essa dúvida dele Aqui Para a gente mostrar Para vocês Que não é só O Rafael Tem várias pessoas Tá Com dúvidas De onde Plotar O stopper move Então Essa aula É para você Bora começar aqui De verdade A aula Então Já mostrei Para vocês Nós temos ali O fluxo primário Né Nós temos O fluxo secundário E nós temos O fluxo fractal Beleza E aí Vocês já entenderam Que o mercado Tem diversas Ondas Diversos pivôs Para a gente usar O stopper move Então aqui Por exemplo O fractal Para ficar mais claro Você tanto pode usar O stopper move Por exemplo Usando esse pivô Aqui ó Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Para achar As expansões Como você também Pode por exemplo Usar Ponto 1 Para baixo Aqui ó Deixa eu colocar em vermelho Ó Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Para achar o que? A zona de decisão Aqui em cima Concorda comigo? Nesse movimento aqui Para baixo De novo Você pode usar O stopper move Tanto nesse pivôzinho Menor aqui ó Que foi o gatilho Ó Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Como você pode Pegar toda essa queda aqui Ponto 1 Pegar toda essa alta aqui Que é o ponto 2 E projetar o ponto 3 Aqui Na nossa Zona o que? De decisão Aqui já seria Uma projeção secundária Beleza? Para que? Para você comprar na onde? Procurar compras No mercado A hora que estiver testando aqui A nossa zona de decisão Porque aqui é uma onda corretiva Depois o mercado vai retomar A tendência de alto Depois de novo ó Você pode pegar esse ponto Ponto 1 Deixa eu apagar aqui Você pode pegar aqui novamente ó Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Para projetar A onda 1 A onda 2 E projetar a onda 3 Para cima Aqui No fractal Para baixo agora Vamos lá Você pode pegar No fractal Essa ondinha menor Clica aqui O ponto 1 Perdão ó Ponto 1 Aqui em cima Aqui ó Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 E ponto 3 E ponto 3 Para projetar Esse movimento Aqui para baixo Ok? Ou você pode Vou colocar agora Em vermelho Mais espesso Ou você pode o que? Clicar aqui Depois que formou a onda Você pode clicar aqui ó Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Para achar o que? Todo esse movimento Desse pivô Para baixo aqui ó Então essa é a diferença De você pegar Uma onda fractal Uma onda secundária Ou uma onda Terciária Que é a fractal Que aqui no caso É a fractal Que são as menores Então vamos lá Nós já mostramos ali Novamente Onda 1 Formada por 5 ondas No secundário Onda 2 Formada por ABC Onda 3 Onda de impulso 1, 2, 3, 4, 5 5 ondas 5 pernadas Onda 4 Onda 4 É formado Por ABC ABC para baixo Onda 5 1, 2, 3, 4, 5 Onda A Também é de impulso 1, 2, 3, 4, 5 Onda B ABC para cima Onda C 1, 2, 3, 4, 5 E aí A mesma onda Primária Secundária Com o fractal Agora Que acontece A grande sacada Dos alunos Do raio-x Preditivo Olha Agora Que vocês vão entender Estou com um gráfico Galera Do fluxo primário Primário Vejam Que nessa queda Por exemplo Aqui Vou colocar em vermelho Olha aqui Vejam Que nessa queda Aqui Eu estou pegando O que? A queda Principal Eu não estou Me importando Com esses movimentos Aqui Eu não estou Me importando Que o mercado Subiu Caiu Subiu Caiu Subiu Caiu Tá vendo? Eu não estou Me importando Com esse movimento Porque Porque a onda Desse movimento De queda Aqui Ela está pegando O que? O movimento Principal Nós temos aqui O fluxo primário O fluxo principal Do mercado Beleza? É isso que eu quero Que vocês entendam Olha aqui No mercado de baixa O mercado começou Aqui O fluxo vendedor Terminou aqui Eu estou pegando Olha aqui A linha vermelha Vou passar Em cima da linha vermelha Peguei Esse é o fluxo Principal O que? Que seria O fluxo secundário Seria esses movimentos Aqui O que? Que seria O fractal Vamos ali Dar um zoom No fractal O que? Que seria O fractal Galera Vou colocar em verde Vou marcar primeiro aqui Depois a gente volta Ó Olha lá Fluxo primário Fluxo secundário Amarelo E fluxo fractal Em verde Entende? Que eu posso Utilizar somente Esse fluxo primário Ó Quantos tics? Calma que eu já vou Entrar ali Tá? Calma Calma Só quero que vocês Entendam isso Calma aí Calma galera Então olha só Temos as marcações Aqui do fluxo primário Olha agora Marcações Do fluxo Secundário Vejam Que aquela onda Vermelha Aqui Dessa queda Aqui Que eu marquei Olha como está agora Está repleto De ondas Secundárias Aqui ó Ó Esse topo Começa aqui Termina aqui A onda primária Toda essa queda Aqui Que é a onda primária Lá Do slide anterior Olha o tanto De ondas O tanto de oportunidades Que nós temos aqui Na onda secundária Entende? Ok? Agora vamos no fractal Olha lá o fractal Agora Olha o tanto Vou dar um zoom Aqui ó Deixa eu marcar Para vocês Onde começa a onda Onde termina a onda primária Onde termina a onda primária Já vi uma secundária Olha agora aqui ó Olha as marcações Tem as linhas aqui ó Do fractal Mas olha o fluxo Do fractal Aqui embaixo Olha o tanto de De ondas fractais Que tem o fluxo Fractal São os movimentos Mais curtos Entende? Olha aqui ó Os movimentos Mais curtos Do mercado São aqui Nas ondas fractais Que é o nosso Famoso 5 ticks A cada giro De 25 pontos Agora vocês vão entender De vez ali O Satus Force fractal 5 ticks E se puder só falar A quantidade de ticks É que a galera Não deixa eu terminar A apresentação Carlão Tá aqui ó Primeiro exemplo 100 ticks Primário É o primário Tô usando 100 ticks Aqui no primário 30 ticks Secundário E Fractal 5 ticks Que todo mundo já tem Isso aqui é pregão De hoje Coloquei o pregão De hoje Para vocês entenderem Pregão De hoje Galera Então o mercado Olha só O mercado aqui Ele abriu Né Em gap de alta Caiu E afundou A tarde Olha só Olha a visão Que nós temos aqui No fluxo No fluxo Primário No fluxo secundário E no fluxo fractal Só para vocês Terem uma Ideia Todos No gráfico De um minuto É o gráfico Galera Gráfico de um minuto Por isso que eu falei Não precisa mudar O time frame Com o mesmo gráfico Se vocês mudarem O indicador Lá De volume Um gráfico De um minuto Para 100 ticks Ele já vai marcar Automaticamente As ondas As ondas principais Para você O indicador Faz isso Aqui ó Tá vendo Anotem aí Anotem aí Para vocês testarem E aí O que acontece Olha só No movimento Aqui de alta Por exemplo Para usar o stop or move Nesse movimento Aqui ó Se a gente pegar O pivô Aqui Primário Olha só O movimento Que é Eu tenho que pegar Esse aqui ó Toda essa alta Aqui é Um pivô Primário E toda essa queda Aqui É uma retração Primária Então Eu iria pegar Esse ponto Aqui no primário Essas marcações Aí da linha Tá O que que eu fiz Aqui Usei o status force Aquele que vai Em cima do gráfico Só que eu tirei Todos os números Só deixei as linhas Das marcações Tá claro Muita gente Perguntou Sato Se poderia Estar utilizando O principal Para encontrar Vários alunos Perguntaram na aula De domingo E agora Outras perguntaram Exato É o principal É o indicador Principal Do raios Preditivo Só que vocês Têm a opção Lá De tirar Para plotar Os números Põe falso Lá E não vai Plotar nada Tá legal Agora aquele Mesmo ponto Olha aqui Na onda Secundária 30 tics Olha como Que tem Tem ondas Aqui embaixo Ele está pegando E para baixo Também Ele está pegando Ali O zig zag Tá vendo Agora olha no fractal O mesmo ponto Olha o fractal Galera Olha que é a onda Que ele pega Porque é só 5 tics Olha o tanto A diferença Qual que é No fractal Você está vendo A onda fractal Ali embaixo No principal Ele está fazendo Isso aqui Pegando tudo Isso aqui E tudo Isso aqui Essa é a diferença Olha só A diferença Do fractal Para o principal É isso Aí quando o preço Está aqui em cima Está todo mundo Aqui ó Traçando o pivô Com o stopper move E não está errado Aqui Ah eu quero saber Se esse ponto aqui É um pivô de alto Ou não Aí está traçando aqui ó 1, 2 Beleza Você vai localizar Da mesma forma A expansão Desse pivô Da abertura Do pregão Só que se você usar Aqui Aqui E aqui Você tem outra Leitura do mercado Uma leitura macro Entende E é isso Que eu vou mostrar Para vocês hoje Como ter a leitura macro Dessas expansões Em cima Do principal Porque do fractal Vocês já fazem Eu quero que vocês Tenham a leitura aqui Do principal Beleza Vamos lá Fluxo primário Fluxo primário Quantos likes Carlão? Estamos com 1.400 likes E 1.400 pessoas assistindo Está legal Está legal Show de bola Top galera Vamos lá Vou pegar aqui ó O que eu vou pegar aqui No fluxo primário Aquele ponto Que eu mostrei Para vocês agora Ponto 1 Vamos lá Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Top E vocês vão fazer Gráfico de um minuto Está aqui Gráfico de um minuto Sem tics Sem tics E vocês vão começar A olhar ali As marcações Tá Das ondas Entender Que isso aqui É uma onda primária E você vai clicar Com o stopper move Ele vai retornar Para vocês Essas linhas Que é a nossa Zona de decisão 1.618 E 2.0 A gente está Projetando Projetando o alvo Desse pivô primário Para cima Aqui Em cima Do fluxo Do nosso indicador De fluxo Beleza O que é mais interessante Que eu quero que vocês entendam Veja que aqui ó O pregão aqui Foi do dia 15 E gerou essas linhas Aí teve o pregão Do dia 16 E o pregão Do dia 19 Do dia 19 O que que eu quero Que vocês entendam E comecem a observar Daqui pra frente Usando Tanto Tanto as outras expansões Tá na frente aí Tá aí Tanto Quero que vocês Observem Tanto As expansões Do dia anterior Como fluxo Por que Essas linhas Do primário Que ninguém Tá olhando Hoje Elas servem Como pontos De trade location Pro dia seguinte E até mesmo Para o próximo Dia do futuro D mais 2 D mais 1 Olha só na tela Volta na tela Pra mim por favor Gustavo Temos o pivô aqui Fluxo primário No mercado Beleza Olha só Olha os pontos Dessas linhas aqui Da zona de decisão Como Olha só Até aqui Foi no pregão do dia Olha quantas vezes No fluxo primário Ela nos deu Pontos de trade location Usando ali O pivô primário Galera Tem aluno Pegando tudo errado Tem aluno Pegando isso aqui Ah É porque eu peguei aqui O pivô Eu peguei isso aqui Com isso aqui E estou projetando Com isso aqui Lá pra cima Galera É esse É o pivô Primeira onda Que gira o mercado Pra cima Primeira retração Não comece a inventar moda Não Tem aluno inventando moda Tá Não fique inventando moda É esse aqui Primeira onda Que gira o mercado Pra cima Tá aqui o fluxo Primeira onda Que girou o mercado Pra cima A grana foi colocada Aqui nessa onda Olha só Retração Quem que é o maior A pergunta é Vocês já sabem Olhar isso galera Quem que tá no comando Esse cara aqui Que injetou esse combustível No mercado Ou esse cara aqui Que tá tentando Derrubar o mercado Essa é a pergunta Beleza E aí olha só Projetando Esse cara Que injetou dinheiro Né Esse pivô Olha lá Os pontos de trade location No dia seguinte No D mais 2 O mercado abre Gap de alta Olha onde ele vai buscar Ninguém mais tá olhando Esse pivô primário Mas olha lá Onde que o mercado Foi buscar Uma expansão importante 2.0 Resistência forte Né Resistência forte No dia Ele já sentiu aqui ó Forte A resistência quase chegou lá 1,618 E o mercado já caiu Daí no outro dia Foi buscar ali A próxima ó Que era 2.0 Tá vendo E olha só Agora Olha só Pivotar lá atrás Já acabou o pregão Olha se a gente usar As mesmas Sem querer inventar moda Deixa o pivô traçado Olha lá Olha o topo Que eu mostrei agora Olha o fundo aqui Olha a confirmação Do 1,618 E olha só Aqui galera A gente aqui Já tinha uma onda Ó Depois que bateu Aqui no 2.0 Tivemos aqui Um pivô de baixo Olha aqui a onda Olha a onda Girando o mercado Pra baixo Que eu tanto falo Pra vocês ó E ali atrás Aquela onda Foi o que ó Na onda primária Vocês conseguem ver A onda que tá girando O mercado pra cima Que é essa aqui E vocês conseguem Localizar no fluxo primário A onda que está Girando pra baixo Que é essa aqui ó E olha onde que é a retração Em cima da Da expansão Lá de baixo do pivô 1,618 Faz sentido Que eu tô explicando Sim ou não? Gráfico de 1 minuto Sem tickets Estou falando Do fluxo primário Fala Carlão Beleza Tem muita gente perguntando Acho que o pessoal Que é novo aí Meu Deus Que ferramenta é essa? Como é que eu consigo Uma ferramenta dessa? Quanto que custa Essa ferramenta? Cara Pra quem é aluno Já sabe disso Aqui nós temos um negócio Chamado lei da abundância Essa ferramenta A gente deu Pros nossos alunos Não foi uma ferramenta Que a gente cobrou E realmente É uma das ferramentas Preferidas do Sato É uma das ferramentas Preferidas nossas Aqui e dos alunos Você pode ver pelos comentários Dos alunos Então assim Então assim Cara A gente viajou o Brasil inteiro Recentemente Foi do Sul ao Norte Sem cobrar nada Dos alunos Fazendo palestra Fechando o hotel Enchendo as salas Dos hotéis Por quê? Porque a gente tem Esse lance da lei da abundância Então eu posso te garantir E conversa com o João Russo O João Russo O João Russo é o responsável Pela área de vendas Aqui do Raio X Preditivo Ele vai conversar com você Vai bater um papo Tirar suas dúvidas E te dou uma dica Você dá uma choradinha Quem sabe Você não consegue Até um descontinho Então vai agora ali Durante essa live Tá bom? Ele tá agora ao vivo Olha o número de WhatsApp Ali embaixo Pega esse número Conversa com o Russo Se você tá interessado Seja muito bem-vindo Ao Raio X Preditivo E você que é aluno Tá assistindo O cara tá perguntando ali Pô, vale a pena Esse treinamento? Diga Porque aqui a gente tem coragem De falar isso pros alunos Fala aí se vale a pena Ou se não vale a pena Alunos Sejam sinceros Se você não gosta Do treinamento Fala Se você gosta Fala Ok? Tamo junto Beleza, Carlão Show de bola Show de bola Tô perguntando aí Na plataforma ProTrader Na plataforma Seguinte Sem tiques Na plataforma lá Você digita em pontos No MetaTrader É em tiques Beleza? No índice Cada tique Equivale a 5 pontos Na plataforma lá Vai ser 100 tiques Vezes 5 500 pontos Você coloca lá 500 pontos No ProTrader Que é igual A 100 tiques Beleza? Sim, 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 sim Ah, galera Exército presente aí Galera Tô com saudade De vocês aí Da nossa Da nossa turnê Solta nosso Grito de guerra aí Gustavão Galera agitada No chat Solta a porra Do vídeo aí Vamos ver Essa merda aí Eu quero fazer uma pergunta Pra vocês aqui Raio-X preditivo é Gusto Raio-X preditivo é Vota Animais desistam Essa energia aqui do Rio de Janeiro Raio-X preditivo é Gusto Raio-X preditivo é Vota Raio-X preditivo é Gusto Raio-X preditivo é Vota Não tô escutando Não tô escutando exército Raio-X preditivo é Gusto Raio-X preditivo é Vota Raio-X preditivo é Vota Não tô escutando Raio-X preditivo é Vota Raio-X preditivo é Vota Raio-X preditivo é Gusto Raio-X preditivo é Vota Raio-X preditivo é Vota O grito mais poderoso do Brasil Raio-X preditivo é Vota Raio-X preditivo é... Foda! Raio-X preditivo é... Fuso! Raio-X preditivo é... Foda! Chupa a concorrência! Valeu, galera! Beleza? Vou falar o quê? Vou falar o quê, galera? Pra quem não conhece aí, esse é o grito do Raio-X preditivo. Se você não conhece o nosso trabalho, fica aqui o nosso convite. Venha se juntar ao exército mais lucrativo de traders do Brasil. A concorrência chora e aquele recado de sempre, né? Chupa a concorrência! E aquele monte de uva aí no chat pra vocês, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui, Gustavão. Põe na tela aí. Fluxo primário! Então vamos lá. Olha só, galera. Pra baixo. Mercado... Onda que gira o mercado pra baixo. Jogando o preço pra baixo agora. Olha ali que lindas uvas! Chupa a concorrência! Isso aí, galera! Esse é o nosso exército. Mexeu com um aqui, mexeu com todo esse exército, tá? Que apareceu na tela, tá bom? Só pra avisar vocês, tá? A concorrência. Mexeu com um aqui, mexeu com todo esse exército aí que vocês viram na cidade inteira aí. De Salvador, São Paulo, BH. Só tá começando. Fomos em sete. Só tá começando, tá bom? Sabe por quê? Porque a gente ensina aqui conteúdo de verdade. Conteúdo que muda a vida das pessoas. Não é mimimi, 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 não. Aqui, realmente, a gente não precisa provar nada. As nossas ferramentas... O aluno vai lá, clica, tum, tum, tum. O Sato falou zona de decisão. Deixa eu ver aqui. Bate na zona de decisão e ocorre uma mudança abrupta no preço. Ninguém entende nada, mas os alunos do High X entendem, porque eles olham o fluxo. Eles olham coisas que realmente os grandes empresas estão olhando, beleza? Dominam a leitura aí do volume no mercado. E é isso que a gente faz. A gente tá aqui há dois anos. Foram os dois anos mais intensos da minha vida, juntamente com Osney, meu irmão. Osney, um beijo aí pra vocês aí que estão nos Estados Unidos passeando, tá bom? Um grande abraço aqui de toda a equipe. Então é isso. Foi dois anos intensos e a gente tá aí, galera. Toda semana aqui, live, aula ao vivo, quinta-feira operando pra vocês verem como que operam com as ferramentas. O objetivo é isso. É compartilhar a lei da abundância pra que vocês mudem de vida de verdade, sem mimimi do que tem na internet hoje. Porque eu não preciso ficar falando, nem Osney, da nossa metodologia. Sabe por quê? Porque os nossos alunos sabem que funcionam. Sabe o que a gente ensina aqui, eles vão lá, aplicam no dia a dia e funciona de verdade. Não é mimimi? Ah, porque fica dando desculpinha, porque precisa calibrar aqui, levar lá no borracheiro pra calibrar o pneu. Não. Aqui não precisa calibrar nada. A ferramenta tá pronta, você clica, tum, 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 bate na zona de decisão, você entra lá, comprando ou vendendo, e você vê uma mudança abrupta da direção do preço. E aí você sabe o que tá acontecendo no mercado. Que o grande player vai deslocar o preço e você vai surfar a onda junto com os grandes players. Vou mostrar uma operação que eu fiz hoje, em cima da ferramenta. Mas é importante aqui a gente pegar primeiro essa parte educacional, pra passar o conhecimento, pra depois a gente ir pra prática. E daqui a pouquinho a gente tem vídeo, tá bom? Bora na tela, Gustavo, por favor. Então tá aqui, galera. Olha só o pivô lá de trás primário, funcionando aqui como ponto de trade location. Beleza? Aqui eu quero pegar aqui um exemplo, dois exemplos, do pivô secundário. Tô pegando aqui esse pivô secundário. Tá aqui, ó, de baixa. Beleza? Que eu mostrei pra vocês. Que na verdade a gente pegou esse pivô de alta, né? Agora há pouco. Só que eu peguei o de baixo aqui, pra vocês entenderem que é o pivô secundário. Olha lá onde para o preço. Onde parou o preço aqui no pregão. E por isso que eu acabei de falar. Ó. Olha aqui onde que o preço reverte. Não é mimimi, galera. Ó. O preço bate na zona ali e o preço reverteu. Isso acontece todo dia. Seja nas ondas principais, secundárias ou terciárias. Tá bom? Então, olha lá em cima, pegando esse pivô grande também, de queda aqui. Pivô de baixa. Olha lá. Aqui teve um grande pico de volatilidade, mas ó. O mercado veio, ameaçou que perdeu a zona. Deu ali um rompimento falso. Voltou. Provavelmente aqui segurou no 1,618. Lembrando que a gente tem a expansão para baixo. Aqui eu deixei só as duas expansões para baixo. Que é a de 1,0 e 1,27. E a gente teve aqui a 1,618. Mas qual que é o objetivo da ferramenta? Mostrar que aqui é uma área perigosa para vender. O mercado espenca, ó. E quando bate aqui na zona de decisão, né? 1,618. Tá perigoso uma venda aqui nessa região. O que vai confirmar aqui, se o grande pré vai absorver ou não, é o fluxo. Se ele vai absorver. No caso aqui, houve uma absorção nessa região, na zona de decisão. E o que eu quero chamar a atenção é, mesmo esses pivôs aqui de queda, olha só como depois de um pullback o mercado volta ali e segura nesse pivô, né? Nessa retração, nessa zona de decisão, ok? Olha lá na frente, novamente o mercado volta. Dá dois trades aqui em cima também, nessa zona. Olha aqui embaixo, o mercado perdeu. Hoje, essa zona lá de trás. Ninguém tá olhando essa zona aqui de trás. Essa área lá de trás. Olha como que funciona aqui como resistência, ó. Depois ele rompe. Mas olha as primeiras batidas. O que tá segurando o mercado hoje, na subida aqui, eram também essas duas linhas, ok? Olha aqui em cima também, o mercado subiu. Olha onde segura. Então, essas zonas lá de trás, galera, desses pontos importantes, também servem como pontos aí de trade location. pregão de hoje, galera. Olha só. Agora, tô usando aqui o fractal. Usei ali o primário, secundário, o stopper move. Agora, o fractal. Mercado abre um pivô de alto. Vejam. Agora, eu quero que vocês entendam. Lembrem que aqui atrás era um pivô, né? de alto. Projetão bateu 2.0 aqui. Certo? Aí, qual que é a leitura? Se você tem um pivô primário, tá no 2.0. Você tem aqui, ó. Você tem agora aqui o pivô fractal. Deixa eu dar um zoom. Ah, consegui. Você tem um pivô aqui fractal, ok? Do dia. Você pode clicar aqui, ponto 1, ponto 2 e deixar aqui, ó. Olha só. Você tem aqui a zona de decisão pra virar uma onda de baixa. Tá vendo? Tem a briga no primeiro momento. O mercado tenta ir de novo. Perde. Já perdeu a segunda vez. Perde definitivo. E aí, o que eu quero chamar a atenção? Olha o ponto de trade location pra vender aqui, pra vender aqui, quando você deixa lá o primeiro pivô do dia ali do fractal. Então, quando a gente fala aqui que vira a resistência, galera, que virou uma onda de impulso pra baixo e que agora tudo isso aqui pode ser uma distribuição, é por causa disso que a ferramenta funciona e a gente não precisa ficar provando pra ninguém. É esse tipo de exemplo aqui, ó. O pregão de hoje. Não é pregão de ontem, de antes de ontem, de um mês atrás. Pregão de hoje. Olha aqui. Perdendo a zona de decisão aqui do pivô pequeno, do fractal. Confirmando, confirmando. Essa é a leitura que a gente tinha do fractal depois virando uma onda de impulsão. Aqui embaixo, outro exemplo de pivô de fractal que você pode estar operando. Você traz o pivôzinho menor, rompeu, olha lá, segura pra confirmar, dá pra tirar dinheiro. Volta de novo, você compra, dá pra tirar dinheiro do mercado. Até que ele vem e vem perdendo essa área, que era uma área importante. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Ponto de trade location na confirmação. Perdão, isso aqui é pregão de... Pregão do dia 19, pregão do dia 20. Verdade. Quem avisou aqui foi o Sirleno Marcal. Obrigado, Sirleno. Olha lá, mercado confirmando. Beleza? É isso aí, agora eu vou mostrar aqui a operação que eu fiz. Bora aqui. Bom, galera, qual que é a leitura que eu tinha aqui? Deixa eu voltar. Eu tinha aqui, ó, eu tinha traçado o Stop & Move, tá? Esse fundo aqui, esse topo aqui, com esse fundo aqui e falei, cara, isso aqui pode ser uma onda corretiva, né? Zig-zag pra cima. E aqui eu tinha a zona de decisão, as duas linhas aqui. O preço tava chegando na primeira expansão, 1.0, tava replicando a onda aqui pra cima. Eu vi grande fluxo, muita gente agredindo aqui na compra, barra vermelha, ali, e aí veio perdendo a barra vermelha. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui nessa barra vermelha, né? Olha lá, barra vermelha e o preço girou, o preço sentiu. Aí, queira ou não queira aqui no fractal, nessa onda que caiu, já entrou o quê? Um fluxo vendedor. Beleza? Olha só. Aí, qual que é a leitura que eu tinha aqui, ó? É, é muito importante que vocês tenham essa leitura macro. Eu tinha uma possível leitura de um possível ABC aqui pra cima, mas o que me tava me dando uma leitura de venda nesse momento era esse nó de baixo volume aqui, que é um outro conceito do rádio expreditivo. então, quando eu bato o olho aqui, no market profile, deixa eu tomar uma água aqui. Gustavo, tem uma vinheta aí? Já volto já, galera, só vou tomar uma aguinha aqui rapidinho que a voz deu uma sumida aqui. se você deseja se tornar um trader e viver da bolsa, mas não sabe nem por onde começar, ou se você já opera, mas não tem tido bons resultados, então você precisa ver os dois workshops incríveis e gratuitos que nós preparamos. O primeiro ensina o caminho das pedras para o iniciante que deseja se tornar um trader acima da média e viver do mercado. Já o segundo mostra como um trader que vem fracassando na bolsa pode dar a volta por cima e se tornar um trader consistente. Como eu disse, não custa nada. Clique no link e assista ao material completo. Voltamos, 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 voltamos. Vamos lá. Voltando na tela aqui, por favor. Soltar aqui o play. Voltando aqui, galera, de novo. Esse nó de baixo volume aqui no Market Profile, Satos Market Profile, nós temos o nó de baixo volume do pregão de ontem. Então vejam que a leitura macro que eu tenho aqui, que esse nó de baixo volume é um ponto muito, mas muito importante. Por quê? O vendido se ele for defender uma posição, ele vai manter o preço para baixo desse nó de baixo volume aqui. Aqui é uma resistência forte. Além disso, se o preço subisse, eu tinha mais o nível de fechamento do pregão de ontem, que era essa linha pontilhada aqui em amarelo. E eu tinha também a Value Up, que era essa linha azul que fechou aqui. está vendo? Quando ocorre essa queda brusca aqui na View Up, na verdade, é o que mostra onde o mercado fechou. Olha aqui, a View Up fechou aqui, está vendo? Olha como ela sobe em direção à abertura do dia anterior. E aqui ela cai em relação à abertura do dia atual que foi hoje. Então, esse ângulo na View Up aqui, ela só está se deslocando para a abertura do dia, tá bom? E eu tinha aqui, o nível de fechamento da View Up de ontem. Então, os grandes players estavam posicionados aqui no preço médio de todo esse volume branco nessa região aqui. Então, mesmo se o preço subisse aqui, mais um pouco, era uma região de resistência essa linha amarela aqui e também ele ia configurar uma possível onda corretiva, tá? Então, vamos lá. O mercado aqui, ele começa a querer retomar e aqui eu começo a ter uma leitura bastante interessante. Eu falo assim, cara, essa barra vermelha no topo, não chegou ainda nem na zona de decisão, uma onda querendo girar e olha aqui o fluxo. Olha o histograma aqui do principal em relação ao anterior. Eu vejo que está tendo uma diminuição nessa tentativa de subida aqui no fluxo e eu vou esperar ele fazer um topo abaixo, né? Lógico. Pelo menos girar essa onda aqui mostrando fraqueza. olha lá. Olha lá. Mercado aqui no fractal fazendo o possível corretivo para cima. Olha aí. nesse momento aqui eu vendo cinco contratos. Por que, Sato? Você vendeu cinco contratos. Primeiro, de novo, galera, a leitura macro aqui do nó de baixo volume mostrando que eu estou procurando a venda. Estou em cima da VAL também aqui. Beleza? Tracei uma onda. Possivelmente uma onda corretiva para cima não rompeu. Uma barra vermelha apareceu. Estava esperando entrar fluxo. Apareceu a barra vermelha. Achei que ia bater lá. Não foi. Foi uma barra de freio. Sentiu a barra vermelha. Aí ele fez um A. Olha o zig-zag. A, B, C para cima. E aí o que eu vi aqui? Eu vi no principal o fluxo olha lá diminuindo. Quer dizer, fez um topo abaixo com uma divergência aqui no fluxo comprador. Eu sei que está num possível alvo de uma onda corretiva. Vendi cinco contratos. Beleza? Daniela Rosa peguei esse mesmo trade. Show, Daniela. Bom, posicionei meu stop de proteção acima dessa onda por quê? Aqui não deixou um sinal de sem demanda? Mercado Deus deixou um sinal aqui para mim mercado sem demanda Sato. Esse topo aqui está sem demanda não tem comprador. Você está possivelmente numa região de resistência e não tem demanda. Está exaurindo aqui está tendo uma exaustão na demanda do fluxo comprador. Está sumindo o combustível do mercado. E eu não sei se está sumindo o fluxo de verdade. Eu não sei se vai confirmar. Então, o que eu faço? Esse sinal de fraqueza que o mercado acaba de dar e por que ele acaba de dar esse sinal de fraqueza? Porque essa onda girou. Está vendo? Essa onda aqui já girou. Acabou essa onda de alta. Então, é o seguinte. Você vai vender essa fraqueza ou não, Sato? Essa é a pergunta. Você vai querer vender essa fraqueza? Vou. Então, eu tenho que colocar o stop em cima dessa fraqueza. E o stop em cima dessa fraqueza quer dizer que eu devo posicionar meu stop de proteção acima do topo dessa onda que está sem demanda. Beleza? Então, estou posicionado em venda de 5. Aqui é uma parte importante que aí, galera, lembrando que eu estou traçando aqui quando a gente está no gráfico de um minuto. eu não estou traçando eu não estou com as linhas do gráfico primário traçado. Se fosse um pivô primário eu poderia ter clicado aqui nesse topo nesse fundo aqui e nesse topo aqui para estar buscando as linhas das expansões para baixo. Vocês podem fazer isso e vocês vão ver que vai funcionar como resistência várias vezes aqui com o mercado tendo que subir. Mas eu estou operando o fractal. É isso que eu quero que vocês entendam. O gráfico de um minuto estou operando aqui o fractal. E aí, troca a minha pergunta. Cara, beleza. Fez uma possível onda eu não sei ainda se é ou não mas fez um zigue-zague para cima. Essa onda é um zigue-zague. Concorda comigo ou não? A, B, C até agora é um ABC. Até agora é uma onda com zigue-zague para cima aqui no gráfico de 10 minutos. Concorda comigo? Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Eu estou falando loucura para vocês. aí o que eu quero saber agora se é uma onda corretiva cara onde que vai virar onda de impulso agora? Para baixo então o que eu fiz? Ponto 1 ponto 2 ponto 3 acho aqui a zona de decisão do status stopper move. Se virar uma onda de impulso desse pivôzinho menor onde que ele tem que romper? Está vendo aqui? é isso que eu estou fazendo estou traçando aqui ponto 1 ponto 2 ponto 3 se romper aqui daqui vou começar a subir armou um pivôzinho de alta se romper aqui eu tenho uma onda que está virando aqui uma onda de impulso. Então olha só eu estou posicionado na venda eu quero saber se vai virar onda de impulso para cima ou para baixo. tá bom? Bora ver. É para isso que serve stopper move galera para a gente validar até onde até aqui até nessa zona aqui preço testando zona de decisão o que você faria aqui? 10 segundos tempo o que você faria aqui? compra ou venda? Alô Brasil tem alguém aí no chat? Alô Brasil tem alguém no chat? Sumiram Biga Sumiram Como é que aconteceu? Porque é o internet não tem ninguém mais Alô tem alguém aí no chat? Matuza não está sem ninguém no chat Acabou Desligaram a HFT? Desligaram a HFT Sumiram Ninguém interage mais comigo aqui Deixaram sozinho falando para ninguém E está estranho mesmo E está estranho mesmo Caramba Será que é hater derrubando aqui o é hater Carlão? Acho que foi delay Não foi hater não Não foi hacker não Está tudo parado aqui Vende vende compra 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 venda normalizou Galera Ligação do Google aqui para o Matheus que estava derrubando a nossa live está derrubando aqui o YouTube então eles pediram para a gente maneirar tá bom? Porque está tendo muita interação aqui no chat e está derrubando servidores cara do YouTube Raio X é foda agora voltou top 1500 likes tá bom tá ruim não 1500 likes tá legal Beleza galera então é isso preço testando zona de decisão compra 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 din din no bolso é isso aí Manoel Pereira din din no bolso cara é isso que eu faço como eu não sei se essa essa merda aqui vai virar onda de impulso eu vou lá e põe din din no bolso entendeu que lucro pequeno não quebra ninguém aprendi isso e aí está na zona de decisão põe no bolso zero trade e fica esperando eu não sei para onde vai e se for uma onda corretiva aqui explodir para cima não é? o fluxo aqui entrou venda olha o fluxo entrando na venda aqui entrou fluxo legal na venda mas pode ser uma absorção lembra? pode ser uma absorção aqui em cima dessa zona de decisão galera zona de decisão zona de decisão pelo amor de deus olha lá e aí o que você faz aí é nesse momento você tem que tomar decisão olha aqui também linha de fechamento no market profile é aí olha o dedinho do satinho aqui no gatilho está rompendo galera tchau perdendo zona de decisão vendo cinco contratos e posiciona stop deixa eu voltar aqui ainda nem entendi e posiciona stop de proteção acima da zona de decisão vermelha perdeu a zona barra vermelha olha aqui a barra vermelha barra vermelha é o que? o que é barra vermelha perdendo a zona de decisão? é trade galera senta o dedo nessa porra quando eu falo senta o dedo é agora é agora ou nunca arrisca agora só um detalhe aí Sato teve um aluno que falou assim precisa falar menos palavrão porque tem criança assistindo olha eu não recomendo que você assista a nossa live com crianças tá bom? esse horário e a gente aqui não tem nenhum filtro pra palavrão então eu não recomendo tá ok? só uma dica pra quem é pai aí e por falar nisso aí Sato só uma coisa lembrei de outra coisa tem uma criança assistindo que é a Andressa a filha da a filha da Larinha que tá fazendo aniversário mas é por conta e risco da Lara ela tá querendo que assista é pra gente dar um feliz aniversário pra Andressa Andressa um beijo feliz aniversário agora fala com o Satinho aí ai 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 feliz aniversário pra Andressa Satinho não arruma uma peruca pra mim um um nariz de palhaço aqui então vamos fazer live pras crianças então vamos parar de falar de mercado pô tem alguma coisa o que tem aí pra gente agradar as crianças vamos aqui não tem nada mas semana que vem eu vou preparar alguma coisa vamos lá meu Deus do céu sério mesmo que você falou isso que é louco ah eu falei eu lembrei eu lembrei bem na hora agora eu bruxei velho eu bruxei agora agora eu bruxei sabe quando o negócio tá assim eu bruxei ah eu não posso falar essas coisas putz foi mal foi mal galera vamos lá putz cara ai 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 vamos lá então galera vamos lá preço perdendo aqui a zona de decisão e stop de proteção acima da zona de decisão fluxo entrando na venda bora ver vendido 5 contratos e ai desanda né galera entra barra laranja mercado confirma a leitura 0,3 contratos mais 165 reais realização parcial outra barra vermelha eu ia zerar a posição outra barra vermelha mostrando fluxo na venda perdendo ai ó fechamento da barra vermelha e aqui é eu vejo o mercado em cima dessa linha de fechamento ó aqui de baixo tá vendo o fechamento e aqui eu vejo que é um suporte né por causa dessa linha pontilhada aqui estou vendido ainda mercado perde olha lá mercado desandando outra barra vermelha galera olha só o tamanho dessa barra aqui de 10 minutos queda livre ó free money e tudo começou com a ajuda do stop or move tudo começou como cara essa onda lembra A onda A B C Zigue Zague para cima nó de baixo volume onda de impulsão no pregão de ontem para baixo seguida de uma onda corretiva é isso que eu quero que vocês entendam onda de impulsão ontem aí a galera fala assim ah o mercado já caiu muito sabe o mercado o mercado já caiu demais deixa eu pôr meu boneco focando em mim aqui ó vamos falar com as crianças agora então aqui não é para falar para adulto aí o o cara que está começando a bolsa agora fala assim chato o mercado caiu muito ontem você não viu ali ó o mercado caiu muito eu vou comprar aí está armando pivô de alta sabe aí ó fez o primeiro movimento para cima o segundo é meu pivô de alta rompeu o topo sabe pivô de alta caiu um monte hoje hoje é o dia de arregaçar sabe vou comprar vou comprar encher o carrinho porque é meu pivô de alta ontem caiu uma porrada o mercado é hoje que vai retomar essa esse negócio lindo maravilhoso que chama bolsa de valores é hoje que o preço vai voltar a subir e aí o cara compra né galera o cara compra o Juvenal vai lá e compra porque tem um pivô de alta o mercado despecou ontem caiu muito e aí vem essa barra linda de 10 minutos aí o Juvenal meu Deus do céu saiu alguma notícia deixa eu entrar aqui no portal aqui ah saiu uma notícia certeza e começa a procurar notícia né esquece o que ele está posicionado compra mais eu vou comprar mais eu vou comprar mais não sabe o que está fazendo e começa a procurar notícia né porque que o mercado caiu e é assim galera e assim os big players vão enchendo o carrinho e a nossa tarefa e a nossa tarefa aqui a nossa função é seguir esses caras é seguir o rastro do dinheiro esperto operar em harmonia com esse fluxo aí vendedor volta na tela aqui por favor o Gustavo só para terminar esse trade só para a gente terminar aqui olha lá mercado espencando estou com dois contratinhos ainda medi cinco zerei três estou com dois lembrando que tudo começou aqui né galera stop your move stop your move me venda me venda Sato me venda a ferramenta Sato stop your move falando para vender aqui galera não rompeu ali possível zig zag depois de uma onda corretiva vem uma onda de e em pull nem vou falar o resto é isso aqui stop your move mostrando para vocês onde foi a oportunidade hoje na abertura do pregão para surfar o movimento de queda olha o contexto galera para entender esse movimento de queda precisa ter o contexto onde o mercado espencou nó de baixo volume beleza preço abaixo da view up galera o mercado cai desse jeito se tiver uma onda aqui corretiva batendo em cima da view up que é o preço médio se tivesse uma view up aqui ó se a view up estivesse passando aqui em cima do nó de baixo volume reforçaria ainda mais a leitura de venda tá tá claro faz sentido preço abaixo da view up caiu um monte bateu na view up os caras vão defender o preço médio deles tanto da view up como do ponto de controle que seria a POC aqui ó então fique de olho nisso olhem a POC de hoje a view up se o mercado fechou muito distante dela a hora que voltar ali vai ser região de zeração tá bom é claro faz sentido então é isso aí galera esse trade da parte da manhã aqui que eu fiz espero que tenha ajudado bastante gente aí a aprender a utilizar a ferramenta é status stop or move beleza alguma pergunta carlão ah teve algumas perguntas que eu mandei no insta deixa eu pegar aqui ver se eu consigo pegar só um minutinho Sato Yuri mandou Sato para operar no leilão de abertura preciso olhar o valor total do mini índice cara não entendi a tua pergunta para operar no leilão de abertura preciso operar o valor total do mini índice não entendi eu entendi o que ele falou é possível o mercado formar uma onda de impulso no meio de uma das cinco pernadas de Elliot sim a gente fala que o mercado não é perfeito né e justamente por isso você viu ali ali foi no caso deu certo uma onda de impulso no pregão de ontem para baixo hoje uma onda corretiva para cima e de novo paulada a onda de impulso mas às vezes poderia ter subido uma onda corretiva ter caído numa onda corretiva ter subido numa onda corretiva e ter caído numa onda corretiva e ter feito três, cinco ondas corretivas seguidas ok a gente não fala que o mercado tem que seguir exatamente ali a sequência de Elliot que a gente mostrou aqui no começo da aula mas você entender os pivôs primário secundário e terciário que são as ondas fractais para você saber quais que você vai estar operando beleza deixa eu ver aqui depois tem mais pergunta aqui tá sabe deixa eu ver aqui só tem mais só tem mais mil e quinhentos perguntas Carlão tranquilo que eles mandaram aqui antes da live vou responder as mil e quinhentos daí a gente responde mais as suas tá bom? demorou até uma e meia a gente termina vamos que vamos ah mas tá eu não tô dando conta de responder não vou divulgar não não vou divulgar não não foi não Gustavo não tô dando conta de responder não tem mil e quinhentos perguntas que você que vai responder deixa eu ver aqui galera do céu tá no banheiro ali galera tá respondendo aqui a galera do Insta ferramenta Satos deixa eu ver aqui funciona em qual plataforma? ferramenta Satos funciona MetaTrader 5 totalmente gratuitas para alunos do iX e também na ferramenta ProTrader só que a ProTrader é uma ferramenta paga tá bom? Sato quando tem horas que o preço rompe a zona de decisão Lucas pergunta zona de decisão e volta seria uma rejeição? sim seria uma rejeição nessa zona de decisão o preço tá tentando romper porque logo abaixo ali da zona de decisão tem ali a expansão importante que é 1,618 muitas vezes bate ali no 1,618 e dá aquela segurada mas já mostra que virou uma onda de impulso já fica esperto porque pode abrir um corretivo para cima e depois vir a paulada para baixo como foi aqui no pregão de hoje deixa eu ver aqui como utilizar o force principal para definição do stop or move cara fazendo aquilo que eu mostrei vai lá põe o force principal no metatrader ou no pro trader e você tira aqueles números tem opção tanto no pro trader como no metatrader para você clicar tirar os números só deixa as linhas ok e aí você vai calibrando que nem eu passei para vocês no principal 100 ticks no índice secundário 30 ticks e 5 ticks no fractal você vai calibrando essas linhas para você ver a diferença entre o principal secundário e o fractal seria possível dois ou mais big players se posicionarem contra contra e nós ganharmos dinheiro deles mateus trader pergunta cara isso acontece direto você acha que caiu agora a pouco o mercado desabou porque foi dois ou mais big players ali que se posicionaram e um tem mais força que o outro e botou outro para correr e aí vem o stop da galera vira uma bola de neve galera que se posicionou errado tem que stopar mais o player que o big player que está na venda no controle da venda botando pressão para baixo para justamente acionar o stop da galera que se posicionou errado o stop or move pode ser utilizado em todas as ondas seja ela corretiva ou impulsiva Carlos Nunes pergunta pode você viu aí que você pode usar nas ondas fractais mais curtas nas secundárias ou nas primárias qual a razão do mercado abrir gap de alta ou de baixa abraço o Leo Yamaguchi pergunta Leo o principal objetivo é psicológico para deixar os players travados em posições perdedoras o gap é muito psicológico muita gente está posicionado e aí vem um gap contra a sua posição faz com que as pessoas acionem os investidores ou os players do mercado acionem o stop de proteção tá bom dica de scalping quando o mercado está em range com pouquíssimo fluxo vendedor e comprador mostrei ali pega o range traça o range para cima traça o range para baixo traça para cima traça para baixo zona de decisão para cima do range para baixo do range não rompeu a zona de decisão bateu perto do range do topo vende coloca o stop acima da zona de decisão caiu zera compra dobrado stop abaixo da zona de decisão subiu zera e vai fazendo isso até romper a zona de decisão rompeu a zona de decisão para de escalpelar alega de ser trouxa compra e tenta alongar o trade puta desculpa as crianças foi mal é é é você pensa que é foda vai agradar todo mundo você pensa que é fácil não não para de rir pelo amor de deus eu não estou aguentando aqui você vai rir parou acompanha o raio x há um tempo quero comprar o treinamento posso aguardar o raio x 2.0 marcos marcos pode aguardar mas aguarda sentado porque o do que foi o 2.0 é só para quem fez 1.0 se você não tiver teoria eu não vou te dar uma ferrari para você capotar a ferrari e bater na primeira curva que você vê não você tem que ter o manual da ferrari então se não tiver 1.0 não vai pegar a ferrari 2.0 não qual o número legal de mini contratos para operar com loss de até uns 150 reais um ou dois mini contratos via saúde perguntou um ou dois mini contratos aí até 150 reais você tem para colocar de stop loss está legal como saber se estou preparado para a conta real quando você tiver a leitura do mercado saber o que está fazendo quando você não tiver sabendo o que está fazendo não dominar tipo assim cara o preço vai bater aqui que nem nós vimos ali vai virar onda de impulso para baixo vou vender porque vai continuar caindo enquanto você não tiver essa leitura essa confiança nem entra que você vai ser dilacerado Lucas Lucas Mariano fala Sato beleza tem como eu começar com 500 reais cara tem você pode começar até com 100 a margem para operar um mini contrato com 20 mil reais hoje é menos que 100 reais só que eu te pergunto será que você vai ter margem para continuar no jogo sendo um iniciante começando com com 500 reais antes de você começar com 500 reais acho que você tem que pegar esse 500 reais não sei se você é aluno investir em conhecimento tá do que você simplesmente querer colocar no mercado o problema do mercado não é dinheiro galera o problema do mercado é você entrar se capacitando para tirar dinheiro do mercado e a galera acha que só com dinheiro tem 10 mil 20 mil o que você acha que dá para tirar dinheiro do mercado não, não dá porque se você não cooperou você não sabe você vai ser dilacerado conhecimento o melhor investimento que tem já ouviu falar no indicador que não nunca ouviu falar só conheça aquela aqui só foi galera indicador que delícia Henrique Bandoli como validar as entradas pelo pelo fluxo Sato Henrique Bandoli pergunta e de outras ferramentas quando chega na zona é cara põe zona de decisão se eu falar só zona aqui fica estranho tem crianças de China ó você viu ali bateu na zona de decisão o preço para baixo não bateu Henrique e aí o que entrou entrou a puta de uma barra vermelha rompendo ali a zona de decisão cara como validar pô está entrando fluxo na venda empurrando o preço para baixo da zona de decisão está virando onda de impulso cara está entrando boletada para o mercado o cara está boletando e está socando a bota do comprador você tem que ir junto entende essa é a validação do fluxo com o status bar a validação é essa agora tivesse caindo com uma barrinha branca não é tão confiável você pode entrar mas não é tão confiável quando tem um fluxo vermelho na barra do status bar entende a validação a probabilidade de dar certo esse trade com a barra vermelha é muito maior como ganhar no trade sem ser aluno cara essa é boa como ganhar no trade sem ser aluno como ganhar no trade sem ser aluno cara eu bom não sei só se você for um senhor miag sei lá alguém bem bem avançado para desenvolver as ferramentas não sei às vezes programador alguma coisa assim mas a questão não é só as ferramentas entendeu é a teoria se você acredita na nossa teoria você precisa ter as ferramentas para operar e é difícil você querer ganhar dinheiro no mercado sem ter as ferramentas analíticas corretas e a teoria correta muitas pessoas querem os indicadores satos ah eu quero indicador satos quero indicador satos quero indicador satos só que não fazem o treinamento cara eu ensino tudo ao contrário tudo que você vai ver essa galera falando dos indicadores por aí é tudo ao contrário eu falo com uma barra fechando a mínima muitas vezes é sinal de força com o fluxo vendedor dependendo da leitura do contexto e o que a galera ensina por aí é ao contrário entendeu aquilo ali é fraqueza eu vejo força enfim acho difícil mas tenta aí se conseguir você me fala de novo aquela pergunta o clique do david o clique do stop or move deve ser dado no corpo ou no pavio ele captura automaticamente o ponto david no pavio eu utilizo no pavio se o preço chegou ali tem que ser respeitado o pavio tá bom deixa eu ver aqui é muita pergunta galera muita pergunta sato o curso tem algum conteúdo de como operar opções felipe não é só mini índice e mini dólar mercado dos futuros mas dá pra aplicar também no mercado de opções por quê toda a teoria que a gente mostrou hoje se tiver virando uma você tá usando ali por exemplo o sato stop or move nesse trade aí que eu mostrei você tá com o gráfico da petrobras traçou ali sato stop or move tá rompendo a zona de decisão pra baixo você vai comprar uma put compra uma put falei put hein ou você vende uma call e ganha com a queda no mercado tranquilo então não tem muito segredo não mas futuramente a gente pretende criar um treinamento de opções sim mas não esse treinamento que tem por aí não tá acadêmico pelo amor de Deus os caras ficam duas horas explicando uma traga uma traga de alto e uma traga de baixo ensina a ganhar dinheiro porra ô desculpa as crianças é tirando dinheiro nas ações top o Matheus falou aqui tem muitos alunos aí falando no chat a gente recebe também feedback swing trade galera operando aqui swing trade nas ações beleza galera é isso deixa eu ver aqui acho que é muita pergunta galera muita pergunta vai ser difícil aqui responder todas as perguntas russo estão pedindo a tua piada russo tem uma piada pra gente vamos lá depois dessa dessa aula do sato aí né incrível uma piada bem rapidinha aí também é o cara chegou no cartumante né evidente lá em alemão a cidade que era essa coisa lá em barretos lá em barretos aí lá em barretos barretos é se dá acontece tudo chegou lá em barretos né cara queria cartumante essas coisas e chegou lá e falou assim ó quero ser igual você também eu li cabeça li as pessoas e tal devia futuro é você quer não eu quero tá vendo aquele sofá ali vai nele tira sua roupa fica de quatro aí ele o louco velho vai desse jeito aí ó já tá aprendendo valeu desculpa desculpa as crianças aí tira as crianças aí esqueci de falar isso aí ó valeu pessoal boa noite muito obrigado pela atenção aí beleza Russo beleza então é isso galera queria agradecer a presença aí de todos vocês show de bola mais uma live com todo nosso exército ô Gustavo vamos terminar nossa live com nosso grito de guerra igual a gente terminou no raio-x na estrada pode ser show galera um grande abraço amo vocês valeu fui quero fazer uma pergunta para vocês aqui raio-x preditivo é Russo raio-x preditivo é animais desita essa energia aqui do Rio de Janeiro raio-x preditivo é Russo raio-x preditivo é Russo raio-x preditivo é Russo raio-x preditivo é Russo o grito mais poderoso do Brasil raio-x preditivo é Russo raio-x preditivo é Russo raio-x preditivo é Russo raio-x preditivo é Russo chupa a concorrência valeu galera beleza